Música Bem-vindos ao Mágico Padro da Especial e no programa de hoje vou falar sobre Guerras Infinitas, finalmente a terceira parte do vídeo, né, que eu tô falando de 3 em 3 edições Aqui estão as edições 7, 8 e 9, que na verdade fecha na 8, a 9 é um epílogo do epílogo Completamente desnecessário Num primeiro momento posso falar que pensando que é uma saga que não vai influenciar em nada O universo é quase um what if, é uma saga divertida, é uma saga que tem seus pontos interessantes Embora ela seja completamente incoerente, não sei se incoerente a palavra Porque os Tains e a saga principal, desde a arte até o roteiro, um não tem nada a ver com o outro Um não conversa com o outro Aqui nas edições 7 e 8, a gente vai ter as edições Infinity Wars 5 e 6 São as partes finais da luta desses personagens pra tentar evitar que o mundo seja destruído Que o universo seja destruído Quem vem acompanhando as outras edições sabe que as Joias do Infinito voltaram O Loki, ele basicamente criou um grupo pra ir atrás da Gamora, que tá com as Joias do Infinito Destruiu todo o universo Ela recriou o universo de uma forma amalgamada E é esse universo amálgama que vai ajudar a guarda do infinito que foi criada pelo Loki A tentar voltar a ser como era antes Na conclusão, a gente sabe que tudo vai dar certo Mas tem alguns poréns Um deles é o Loki conhecer um universo que aqui é chamado de universo primordial Um universo onde existem deuses maiores do que qualquer outro deuses E eles talvez sejam os responsáveis por guiar e fazer as Joias funcionarem Assim, alterar a realidade em qualquer outro multiverso Isso abala o Loki pra caramba Como se fosse, ele percebe a pequenez dele e o poder inalcançável que ele se depara Uma outra parte é você trazer todo um... criar um universo O universo amálgama lá do Marvel vs DC É revisitado no Guerras Infinitas, né? De uma forma diferente Misturando personagens dentro de uma mesma editora E aí no final esse universo, ele continua existindo Os dois universos O universo meio e o meia é recriado, de novo E o universo, o amálgama, ele continua existindo dentro da Joia da Alma Dentro do universo da Joia da Alma E isso não é um problema Eu só acho que ela é uma... Uma história... Um tanto quanto... Ela não conversa com seus taíns e isso atrapalha Isso atrapalha, assim... Isso é desnecessário você ler todos esses taíns Todas essas... Ao invés de ler as seis edições Que dariam encadernado só Existem milhares de outros Ou pelo menos dezenas de outros taíns Que vão ser o prólogo, o epílogo O que está acontecendo no meio da história Que no fundo, no fundo, é completamente desnecessário Ignorando isso, eu acho que a arte Os roteiros do Gary Dugan E a arte do Mike Deodato Elas estão bem legais Elas são... A arte do Deodato está um pouco escura aqui Mas ela tem um traço muito bonito Para a história E ela termina no fim Além dessas duas... Desses dois elementos que vão ser Provavelmente vão ser trabalhados Mais pra frente, ela termina de um fim meio anticlimático Normalmente a gente sempre tem um grande vilão Que todo mundo luta no final Nessa saga Guerras Infinitas Não é bem assim que as coisas terminam Mais ou menos tudo se resolve nessa edição número 5 Que está aqui na Guerras Infinitas 7 E quando a gente chega na Guerras Infinitas 8 Não é um epílogo Mas é uma conclusão anticlimática De toda a zona que foi feita com o universo E as joias do infinito Não sei qual vai ser as consequências disso Além dessa recriação, desse novo universo Amalgamado, criado Mas vamos ver Além disso, além dessas histórias Aqui na edição número 7 Nacional Tem dois Taíns Que são... Vai contar a origem de dois personagens amálgama Um é o Martelo de Ferro É uma mistura de Thor Aqui Uma mistura de Thor com Homem de Ferro É uma história Ok No máximo, ok É um roteiro que não Não empolga tanto Não traz tanta novidade Porque a gente tem já Do Homem de Ferro e do Thor Simplesmente mesclaram as duas ideias E jogaram Tem esses vilões mesclados e tal Uma versão do Malekite A Madame Hell Não, o Malekite O mestre dos Dez Anéis E a outra história O Soldado Supremo Que eu achei mais interessante Também funciona com a mescla Do Capitão América Com o Doutor Estranho Mas dessa vez eu acho Que ela foi melhor Ela foi muito mais bem feita Ela pelo menos Propõe uma história divertida E não só um Repeteco mesclado Além das guerras secretas Além das guerras infinitas Em paralelo E eu acho que uma das histórias Mais legais, na verdade Que foi a que aconteceu em paralelo É do Sonâmbulo É um personagem Que ele tem um alter ego humano É um personagem Praticamente místico Que vive no mundo dos sonhos E é um super herói Criado na década de 70 Eu falei sobre ele Nas outras Nos outros Nos outros vídeos Nessas duas Nessas três últimas edições A gente tem As revistas Infinite Wars Sleepwalker 3 e 4 Que fecha o arco Do personagem do Sonâmbulo E a interação dele Com as joias do infinito Acho que são muito mais interessantes Do que a própria saga Da Guerra Infinita Porque ele tem que Para ele recuperar O humano dele Que é um Ryan Alguma coisa Para ele recuperar Esse ser humano Que é o alter ego dele Ele precisa viajar De joia em joia Mas para você viajar De joia em joia Ele precisa De um De uma pessoa Que vai fazer essa ponte Uma pessoa Que tenha ligação Com esses poderes Do tempo Do espaço Da mente Da alma Do que for Para fazer a Para fazer a ponte Ele atravessar De uma para a outra Existe toda uma nova regra Para as joias do infinito Que por exemplo A joia da realidade Ela é alimentada Pelo tempo A joia do tempo É alimentada Pela joia do espaço O espaço Pelo poder O poder pela mente A mente Pela alma E a alma Pela realidade Então Sempre existe Mundos completamente Diferentes Dentro De cada uma Dessas Dessas joias E uma das joias Mais legais É a joia da realidade Que nada mais é Que um O agrupamento De mundos É um Grande arquivo De revistas Em quadrinhos Com várias Capas Conhecidas até Daqueles What if IC Do universo Marvel De toda a história Da Marvel Basicamente é um catálogo De todos os mundos paralelos Que poderiam Não ter acontecido E essa Essa é a representação Do mundo Da realidade Enfim Eu acho que Sleepwalker É uma Dos times É o mais Interessante Até para apresentar Um personagem Que para mim É um tanto desconhecido Eu tinha visto ele Pouquíssimas vezes Antes Quando a gente chega Aqui no volume 8 A gente tem A parte final Do Sleepwalker Do Sonambul A gente tem a parte final Das guerras Das guerras infinitas Fazendo uma conclusão Porém Como eu disse É uma conclusão De certa forma Inconclusiva E por ficar tão no ar Esse final Eles resolvem fazer Mais uma Mais uma história Para dar Esse encerramento Para dois personagens Que é o Drax A versão dele Do universo Amalgamado E a versão dele Do universo Meio-meio Que é Infinity Wars Fallen Guardian E aí vai Contar O que acontece Com os dois personagens Essa história Ela já está Explicada No final Das guerras infinitas Mas aqui a gente tem Mais 20 páginas Para Espiar um pouco mais Para ampliar Essa ideia Do que aconteceu Com o personagem Então Por um lado Ela acaba sendo desnecessária Por outro Uma historinha divertida As guerras infinitas No fim Tem muito disso Vários times Desnecessários Para quem quer ler Só a saga Mas que eles não são Eles são No mais baixo Das expectativas Eles são no máximo ok Acho que nenhuma delas É horrível E eu perdi Completamente meu tempo Na edição Que fecha Aqui Infinity Wars Infinity Mostrando Que as guerras infinitas Ou qualquer coisa Que tenha infinito No nome Realmente nunca termina A gente descobre O que acontece Com a joia do tempo Então a partir do momento Que as joias São reunidas Que tudo Se resolve Na verdade O infinito É aquela coisa Em constante mudança Em constante ciclo E mais uma vez As joias São espalhadas Pelo universo Como se fossem As sete esferas Do dragão E aí Infinity Wars Infinity Vai mostrar O que acontece Com a joia do tempo E termina E poderia ter terminado Na edição número 8 Poderia ter terminado Nisso aqui Deixado para depois Vamos trabalhar Deixa outras pessoas Trabalharem Mas não Existe a edição Número 9 Que é completamente Desnecessária E ela traz Uma história De humor Um arco De comédia Que chama Wolverine Infinity Watch De 1 a 5 Ela se passa Depois do retorno Do Wolverine Depois do sexto volume Ou seja Depois que o Wolverine Do universo Realmente retorna E aí Ele junto com o Loki E o cachorro Fantasma Do Do doutor estranho Eles juntos Vão tentar Ir atrás Da joia do tempo Salvar A pessoa Que está A portadora Da joia do tempo Que foi mostrado Que foi mostrado no final Nesse Infinity Wars Infinity Mas é uma história De comédia É uma história De pancadaria E comédia Que mostra O fim do tempo O Wolverine Com A Força Fênix Conversando Com o Thor Aquele Thor Do futuro Do Jason Aaron Lendo O que aconteceu No passado Tem essas Essas cenas Que parecem Aquelas Não sei se vocês viram South Park As primeiras temporadas Eram os dois criadores South Park Conversando na lareira Também remetia Alguns filmes Mais antigos Seriados antigos Bem Bem Piegas Bem Bem tosco Mas Assim como o South Park Aqui também tem esse tom De comédia E aí a história Uma hora A história se resolve São cinco partes Mas Não termina por aqui Porque a gente ainda tem Para a revista Não ficar Apenas com Cem páginas A Panini inseriu Uma revista Que é a Silver Surfer O surfista Prateado anual De 2018 Que é uma história Que não tem nada a ver Com as guerras infinitas Mas também Eu acho que a Panini Não sabia onde enfiar E é uma historinha legal E aí Aqui a gente tem anual São Quase cinquenta páginas Mostrando o surfista Prateado E aquela velha Velho problema Que ele tem De não querer Destruir um mundo Para o Galactus Comer Acaba sempre Acaba sempre Tendo que destruir Mundos inteligentes Para que As coisas Para que o Galactus Não destrua O próprio mundo dele Que é Zengla E aí tem aquelas Questionamentos morais Questionamentos éticos Até Mundos Um pouco diferentes E é uma historinha Bacana Sabe É uma historinha Bacana Até Porque o autor Ele faz um paralelo Quando o surfista Prateado resolve Destruir um mundo Que é repleto De insetos Esse mundo Ele fala Puta Esse mundo Só tem insetos Eles não são evoluídos E eles estão destruindo O próprio planeta deles Aí aqui No final Ele acaba Ele termina Falando Chegando na terra E falando Puta Esse mundo É povoado de insetos Que destrói o próprio mundo E é melhor eu destruir Antes que eles façam mal Para o universo Enfim É uma metáfora Legal Divertida E que O que é Guerras infinitas Os nove encadernados É uma história Que não fede nem cheira Mas se você Quer uma coisa cósmica E de certa forma Até leve Talvez seja divertido Eu achei divertido Eu vou esquecer Assim que eu terminar Esse vídeo Mas enquanto eu estava lendo Eu acabava Acabei me divertindo E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Se no canal Assinem o Chapéu do Presto Comentem Se vocês gostam Guerras Infinitas Não gostam Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio Me sigam no Chapéu do Presto Lá no Facebook Comprem pela Amazon Pelo link da Amazon Que vai ajudar o canal E A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos E bons dias E bons dias E bons dias